Amados e amadas de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 29 de julho, sexta-feira, nós celebramos os dias dos amigos de Jesus, que são os santos Marta, Maria e Lázaro, aqueles que acolhiam Jesus em suas casas. Marta e seus irmãos, Maria e Lázaro, eram amigos de Jesus. Marta correu ao encontro de Jesus quando ele veio para ressuscitar seu irmão Lázaro. Em outra ocasião, acolheu com solicitude o Senhor, que o convidou a unir, ao serviço da hospitalidade, a escuta da palavra. Então, vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje de São João, capítulo 11, versículos de 19 a 27. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então, Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedi, diz a Deus, ele tu concederá. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crê isto? Respondeu-lhe, sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nós estamos diante desta família de irmãos que acolhem Jesus com muito amor. Então, tem aquele momento que Jesus chega com os doze discípulos e Maria fica aos pés de Jesus, ouvindo ele falar. E Marta vai lá arrumar as coisas, trabalhar. E Marta vai lá e fala, Jesus, não te incomoda dizer minha irmã aqui, e eu trabalhando sozinha, manda que ela venha me ajudar. E Jesus vai falar, olha, a tua irmã escolheu a melhor parte. Junte-se a nós. Me veio até aquela frase, né? Trabalho sempre teremos. Então, a gente precisa, em alguns momentos, saber priorizar o que é de Deus. Trabalho sempre teremos. Ocupações sempre teremos. Aqueles que dizem, ah, eu não tenho tempo, porque eu tenho muito a fazer. Sempre teremos. Mas quando existe uma prioridade, quando Deus é prioridade na nossa vida, quando a gente consegue colocá-lo em primeiro lugar, a mudança acontece. Então, é isso que nós precisamos entender também. É essa realidade que nós precisamos ali poder trabalhar na nossa vida. Então, Maria escolheu a melhor parte. Então, você imagina aquela casa que Jesus sempre passava. Eles eram sempre acolhedores e aconteceu uma situação que Lázaro veio a morrer. Lázaro estava morrendo. Mandaram chamar Jesus. Jesus, ele fala, eu vou. Mas neste eu vou, ele acabou realizando uma cura aqui, um milagre acolá. Quando Jesus chega, Lázaro já estava morto. E a gente vê nessa situação que Maria fica ali, na sua tristeza. Mas Marta vai ao encontro de Jesus e fala, ô Jesus, Se você tivesse chegado antes, meu irmão estaria vivo, né? E é bonita essa passagem porque às vezes nós temos a sensação de que como que se Deus estivesse atrasado com o milagre, com a bênção, como se não fosse mais dar tempo, né? E a gente não pode perder a esperança, né? Então, quando Marta fala isso, e às vezes a gente não sabe nem com que sentimento Marta falou. Porque Marta pode ter falado com um sentimento até de, poxa vida, né? Quantas vezes te acolhemos, quantas vezes fizemos, o Senhor não pode vir mais rápido, né? E às vezes tem muitas pessoas que no momento ali de tribulação falam assim com Jesus. Coloca lá para ele, né? Ó, eu já fiz isso, eu trabalho na igreja, eu pago o dízimo e o meu milagre não vem. Como se Deus fosse injusto, né? Como que cobrando, num tom de cobrança. Só que Jesus, ele fala para ela, né? Teu irmão ressuscitará. E aí Marta diz, eu sei, eu acredito na ressurreição no último dia, mas eu quero meu irmão aqui comigo, eu não quero a ressurreição lá no céu. E é interessante porque, nesse caso, Jesus, ele devolve a vida a Lázaro, a vida aqui na terra, né? E às vezes nós queremos usar dessa palavra para que ele também possa, né? Devolver a vida para aqueles que estão ali, né? vivendo essa realidade da morte. Eu lembro de uma situação que eu fui fazer a encomendação de um corpo e o esposo daquela mulher, ele, aos prantos, ele chegou para mim e falou Padre, Jesus, ele devolveu a vida a Lázaro, ele pode devolver a vida a minha esposa. Pede isso, né? E foi muito forte porque ali estava expressando toda a dor daquele homem de ter que se separar da mulher que viveu com ele 60, 70 anos. Ela era uma senhorinha. E o quanto ele estava mostrando medo de estar só, sem a presença dela. E eu disse, olha, mas e se a vida que Deus quer dar a ela é lá no céu? A gente não tem como mudar. Vamos deixar Deus fazer do jeitinho dEle. Vamos confiar no jeitinho dEle. Assim como Ele vai cuidar dela, Ele vai cuidar do Senhor também. Mas assim, e a gente precisa entender essa situação aqui. Então que Jesus, Ele dá, Ele ressuscita Lázaro para essa vida. E ali, nós precisamos entender, porque foi um milagre, mas não que a ressurreição é para esta vida. A nossa ressurreição é para a vida eterna no céu. Mas ali, Jesus precisava mostrar, realizar este milagre, devolvendo a vida a Lázaro, para mostrar o poder do Filho de Deus. E assim, nós também podemos entender o poder que Deus, que Jesus tem na nossa vida. Então que a gente... A primeira leitura é belíssima, acabei, né? Onde vem nos falar do amor, né? São João, ele tem uma grande beleza na sua escrita, quando ele fala do amor. Olha, caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus. Nós fomos feitos para amar. Nós fomos feitos para amar. E ali ele fala, foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Quem ama primeiro é Deus. Se você acha, ah, eu comecei a amar Deus, para Deus me amar. Não! Deus já te amou desde o momento que você estava nas entranhas. Deus já te amou. Você responde a um amor recebido. Eu respondo a um amor que eu recebo. A grande prova do amor dele é quando ele enviou seu Filho para nos salvar. E se ele nos ama, ele é a fonte do amor. Quando nós o conhecemos e vivemos nele e nascemos dele, nós também somos convidados a amar. Você tem amado? Você vive o amor nas suas relações? Então, que essa palavra possa te levar a buscar a vivência desse amor diariamente. O seu coração não é para carregar ódio, mágoa, ressentimento. O seu coração foi feito para amar. Vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu nome é Maria do Amparo Gomes Lopes. Vim de Unaí, Minas Gerais. Vim fazer um tratamento aqui em Barretos. Com muita fé que Deus ia me curar. Graças a Deus estou curada. Na fé de Deus eu estou curada. Em fé de Jesus. Pedi muita oração para o Padre Túlio. Muito, muito mesmo. E fui curada. Graças a Deus eu estou bem. Que o Padre falou que eu estou livre dessa doença. Graças a Deus. Eu tenho três netos que precisam muito de mim. A minha mãe tem 93 anos, está camada. Eu tenho uma filha também que depende de mim. Eles todos três dependem de mim. E eu tenho chagas, eu tenho depressão. E eu estava com câncer e com chaga e muitos problemas de saúde. E Nossa Senhora, na hora da cirurgia, eu fiquei dois dias na UTI, um dia entubada. E graças a Deus estou aqui viva e sã em nome de Jesus. E peço a Deus que todo mundo tenha a fé que eu tive em Deus. Que Deus me cobriu naquele momento em Nossa Senhora. E os anjos do céu me cobriu naquele momento. Eu falava, eu vou embora. Mas vi aquelas luzes em cima de mim e me cobriam naquele momento. E eu sentia aquela fé que Deus não ia me levar. Que Deus ia me curar. Que Deus me curar no nome de Jesus. Deus me curar no nome de Jesus.